Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial, hoje na companhia do Gabriel. O Gabriel está até muito feliz, ele faz parte agora da equipe da Rádio Mundial. Parabéns, viu, Gabriel? E acompanhado sempre do meu filho Vitor, que ele me ajuda a selecionar as perguntas que vocês me enviam para o meu e-mail, que é o m.buon.terra. .com.br Então você pode mandar as suas dúvidas, tá? Aliás, eu quero primeiramente fazer um agradecimento para vocês. Vocês são incríveis, incríveis. Eu fico emocionada porque a gente vem recebendo uma quantidade imensa de e-mails, eu conto até uma outra pessoa para me ajudar, a minha irmã me ajuda, meu filho me ajudou, até um amigo do meu filho ajuda, todo mundo ajudando para responder. Nossa, a gente perdeu a conta de quantos e-mails, foi uma quantidade, assim, absurda, absoluta. E eu quero expressar o meu carinho. E a grande maioria, vocês escrevem assim, Mônica, eu estou te escrevendo primeiro para te dizer que eu gosto muito de você e que eu gosto porque você fala a verdade, você é muito sincera, você é muito verdadeira. Vocês não sabem o quanto isso me enche de alegria, viu? Muito obrigada. E eu quero mandar um beijo. Acabou de sair, veio aqui me dar um beijo, a Mária e o Renê. Eles vieram aqui antes de entrar no ar. Mônica, eu vim, eu moro, acho que no Brás, se não me engano. Eles falaram assim, a gente veio aqui, eu fiz questão de vir aqui te dar um beijo, um abraço, meu marido também. Ficamos todos emocionados, eu, meu filho, nós quatro nos abraçando. E ela, tadinha, judiação, ela fez uma químio. E no outro dia, segundo o esposo comentou, no outro dia ela amanheceu, ela acordou sem enxergar nada. Como ela estava preocupada de eu entrar no ar, eu não consegui entender direito por que aconteceu isso, tive que entrar. Mas assim, uma mulher incrível e nos afeiçoamos demais, ficamos todos emocionados com a presença dela aqui. E venha conhecer o dia que você quiser, venha me dar um abraço, vai ser um prazer te conhecer também aqui na Rádio Mundial, na Paulista com a Augusta, na Paulista 2200, em frente ao metrô Consolação. É isso aí, tá bom? Venha me conhecer, venha me dar um abraço. Pessoas do bem fazem muito bem para a gente também, tá bom? Vamos começar então com... Não são perguntas, mas eu quero fazer alguns comentários com vocês, tá? Uma curiosidade, gente, o Rafael Renzel, ele foi um sobrevivente, um dos seis sobreviventes do acidente do Chapecó Futebol Clube, e ele morreu, não me lembro quando é que foi o acidente, acho que dois, três anos, não me recordo agora, ele morreu semana passada de um ataque cardíaco e ele tinha escrito um livro chamado Viva como se estivesse de partida e ele partiu. Até meu filho comentou, ele falou, nossa mãe, que coisa, não? Lembra muito aquele filme Premonição, não sei se vocês lembram, que os sobreviventes de um determinado acidente ou de um fato ou de algum acontecimento, eles iam morrendo porque eles teriam driblado a morte. Foi mais ou menos parecido, meu filho deu a entender que foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu lembro de um acidente com a Air France em, poxa vida, em 2008, se eu não me engano também, me falhou a memória, e a pessoa sobreviveu, ela não embarcou, ela foi para a França por outra aviação, chegou na França, morreu indo para a casa dela no interior, o carro bateu, ela acabou morrendo. Incrível isso, né? Mas acontece, né? Se é realmente a hora dele, ele acabou cumprindo mais alguns anos e ele acabou partindo, um homem de bem, mas muito interessante o acontecido. e, enfim, jogando futebol, acabou acontecendo isso, mas como, eu quis deixar mais como uma curiosidade espiritualista, né? E falando dos e-mails, mande para mim, é o m.buon.com.br. Agora, finalmente, depois de dezembro, janeiro e fevereiro, depois de quatro meses, conseguimos colocar os e-mails em ordem. Então, se você mandou um e-mail para mim, ou a gente estava super sobrecarregado, pode mandar novamente, caso a gente não tenha respondido, que as coisas estão em ordem. Não é que deu problema e-mail. A gente estava recebendo uma média de 400, 500, 600, 800 por dia, a gente começou a receber quase 2 mil por dia, 3 mil por dia. Foi uma loucura. E eu fico muito agradecida porque vocês confiam no meu trabalho, tá bom? Outra curiosidade, num jogo de futebol, o Corinthians, contra o... Contra não, o Corinthians e o West, em 17 de março, eles soltaram bexigas com os nomes das pessoas que morreram no ataque na escola da cidade de Suzano. O nome da escola, você lembra? Raul Brasil. E eles soltaram os balões, cada balão com o nome de uma pessoa que tinha desencarnado. E uma pessoa que estava assim... Eu vi essa matéria, inclusive, na Globo News. Aliás, me criticaram porque eu comentei que eu assisti a Globo News, me criticaram. Na verdade, vocês estão me criticando muito, hein, caramba? Quer dizer, a Globo é um veículo bom, pelo menos para mim, eu gosto muito, assisto também outros veículos, enfim. E um homem chamado Sr. Arlindo, o que ele fez? Ele viu um balão se distanciando dos outros, ele começou a ir atrás, foi, e esse balão, sabe para onde foi? Onde foi parar? Na cidade de Suzano, gente. Exatamente o nome do rapaz, do Samuel, a bexiga que estava escrito então Samuel, ele foi, a bexiga foi até a cidade, quando ela caiu, esse rapaz, Sr. Arlindo, ele pega e entrega para o pai do Samuel. Eu achei incrível, foi uma grande manifestação espiritual desse rapaz que desencarnou, chamado Samuel. Não sei se eu deixei claro, ficou claro, né? Bom, soltaram os balões, um balão especificamente foi para Suzano com o nome Samuel e acabou quase que caindo na casa onde ele havia vivido, gente. Existe ou não espiritualidade? Existe ou não algo que a gente não consegue enxergar, porém acreditamos? Não é uma história fantástica? Eu achei muito interessante. Certo? Ah, outra coisa, me enviaram e-mails também informando que as pessoas estão orando em grupos para evitar aquelas previsões que eu fiz, eu fico muito feliz. a gente já está conseguindo eliminar drasticamente, graças a Deus, algumas coisas pesadas, não só eu, várias pessoas também que acabaram prevendo situações dramáticas que poderiam acontecer no Brasil. Esses grupos que se formaram em grupos de WhatsApp, elas estão conseguindo conter essa questão do trágico. Então, eu estou inserido em alguns grupos, também faço as minhas orações e a gente consegue amenizar as coisas negativas justamente fazendo as orações, tá bom? Se você não está inscrito no YouTube, por favor, se inscreva. Eu estou combinando com o meu filho no dia 18, 19, o meu livro de Salmos vai finalmente estar, deu um probleminha na gráfica, é um livro muito grande, são 150 Salmos, esse livro foi revisado três vezes para ficar maravilhoso, perfeito, completinho. Ele vai ficar pronto no dia 18, 19, de abril. Então, a gente só está esperando o livro ficar pronto e nós vamos enriquecer bastante a nossa página do YouTube. Então, o meu filho que está organizando, inclusive, o que ele pediu para a gente fazer? Para você se inscrever e você inscrito no canal, nós vamos sortear livros, nós vamos sortear consultas, a gente vai fazer uma série de coisas bacanas, vamos gravar mais tutoriais, inclusive, em maio, eu quero ver se eu tiro uma semana para gravar bastante coisa para deixar pronto para vocês, tudo relacionado a ensinamentos espiritualistas. Então, se inscreve no meu canal, é o Editora Companhia dos Anjos, Editora Companhia dos Anjos, se inscreve no meu canal, você, inclusive, toda terça-feira, o Jean, ele posta, você vai ter a informação que chegou ao meu vídeo, mas se inscreva, porque eu vou começar depois a fazer sorteios, eu estou vendo com o meu filho como é que a gente vai fazer o sorteio de mapa, sorteio de livro, eu quero dar, presentear vocês com consultas, com mapa, com livros, eu quero ver se eu compro algumas coisas com anjos, bonita também, para presentear vocês, então, se inscreva no canal do YouTube, que é Editora Companhia dos Anjos, e se você, sim, se Instagram, meu filho falou, mãe, eu sempre esqueço do Instagram, e se você quiser me seguir no Instagram, facinho, monicadosanjos72, também, porque a gente vai linkar o Instagram, com o YouTube, com o Facebook, nós vamos fazer um trabalho muito legal, estamos contratando uma assessoria fantástica para fazer esse link, então, se inscreva na Editora Companhia dos Anjos, no YouTube, no Instagram, monicadosanjos72, e se você quiser adquirir os meus livros, tem os combos promocionais, são os livros com descontos, você vai no www.magiadosanjos.com.br, tá bom? O Supremo julgou constitucional o sacrifício de animais em rituais religiosos, o que você acha? Você acha que precisa sacrifício? Como é que, coloque para mim, você que está me assistindo aí, eu vivo através do Facebook, o Supremo, então, julgou constitucional, ou seja, ele validou o sacrifício de animais em rituais religiosos. Eu já falei para vocês, eu sou e fui mãe de santo de Umbanda, também de Candomblé, tem 20 e poucos anos que eu não exerço mais, que quando eu mudei para a minha chácara, eu fiquei só na parte de livros e dos atendimentos, e para mim é muito delicado, claro que eu respeito, e também eu sou vegana, aí a pessoa fala assim, ah, Mônica, você não gosta do sacrifício dos animais nos cultos religiosos porque você é vegana, também isso, mas eu, de tudo que eu estudei, gente, eu não consigo encontrar lógica para sacrificar animais, eu não encontro, é um ponto de vista meu, meu, um dos motivos que eu saí do Candomblé foi exatamente por ser vegetariana, eu não entendo, não entra na minha cabeça fazer com que a pessoa fique próspera através do sacrifício de um animal, mas é meu ponto de vista, talvez porque eu estudei anjos, enfim, eu lembro quando, quase nos últimos anos, quando eu tinha um centro com os meus filhos, como eu não sacrificava animais, eu falava assim, olha, nós vamos fazer um pequeno corte no seu dedo e esse é Gé, que é o sangue, a gente vai colocar sobre o Otá, que é a energia consagrada do Orixá, para mim, eu acho que é suficiente para dar o Axé, para toda a tua consistência espiritual, vamos dizer assim, então assim, eu já há muitos anos não faço isso, eu fiz no começo, eu sacrifiquei alguns animais bem no começo da minha, eu já estava no quinto ano, do quinto ao sétimo, eu realizei, é uma coisa que me entristece muito quando eu lembro, e o que você acha? Você acha que precisa sacrificar ou não? Eu sei que a Luísa Mel entrou muito contra, dizendo que era um absurdo, mas a gente tem que respeitar, eu li um livro sobre Jesus, não me lembro o nome do autor, você lembra, filho? Não lembro também, maravilhoso, ele falava que nos tempos de Jesus, as idas para o templo, era verdadeiro, era parecia um açougue, de tanto sangue na rua, porque matava-se então, os animais, para ofertar a Deus, graças a Deus, que isso acabou, inclusive, sendo eliminado ao longo dos anos, e, enfim, vive-se de modo próspero também, mas eu, particularmente, eu não tenho afinidade, tá bom? E, ó, só para a gente finalizar a história do nosso presidente Bolsonaro, né, eu recebi algumas críticas, primeiro, as pessoas falaram assim, é, você errou o que o presidente não foi, você errou na tua previsão do presidente, na verdade, eu não fiz uma previsão do presidente, eu tinha feito um mapa em 16 ou 17, que era o mapa do Brasil, e, nesse mapa, eu ainda olho para o meu filho e falo, que estranho, está dando medicina, 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 provavelmente, o mapa estava alertando sobre o fato do presidente Bolsonaro ter ficado meses internado por conta do atentado, ele sofreu um atentado, ele ficou no hospital, provavelmente, o mapa vislumbrou isso, eu ainda olho para o meu filho e falo, caramba, por que está dando tanta medicina? E eu fiz um comentário que o único presidente médico, na época, o suposto presidenciável, era o Alckmin, até minha filha falou, mãe, eu não acho que o Alckmin vai ganhar, eu falei, mas está, por que? O Bolsonaro era mais conhecido no Rio, aqui em São Paulo, não, em 2016, se eu não me engano, quando eu gravei o vídeo, ou 17, eu não me lembro, então, era isso que eu queria esclarecer para vocês, e outra coisa, gente, eu recebi também críticas do mapa, do programa passado, dizendo que eu tinha que aceitar o presidente, não é que eu tenho que aceitar, eu aceito porque ele é presidente, ele está presidente, porque ele foi colocado no poder por Deus, eu entendo a religiosidade do povo brasileiro, o Brasil é considerado a pátria do evangelho, eu entendo, sou uma espiritualista, estudiosa, tenho um livro que eu escrevi sobre Jesus, estava falando com meu filho sobre isso, lindo, que eu estou querendo reeditar, escrevi livro de Salmos, sobre anjos, enfim, eu tenho uma biblioteca com 5 mil livros, de livros espiritualistas, é uma das coisas que eu quero fazer quando eu desencarnar, eu quero doar esses livros para vocês, eu vou deixar minha biblioteca aberta para vocês, para vocês levarem os livros que vocês quiserem, é uma biblioteca muito grande, mas eu acho assim, o próprio Papa, para ser eleito, ele tem o colégio de cardeais, dos quais a gente vê através da fumaça branca, preta, eles elegem então o Papa, cresce sim que junto aos cardeais, se elege o Papa, o futuro Papa, através de Deus, mas dizer que um presidente, seja do Brasil, do Chile, do Uruguai, dos Estados Unidos, foi eleito por Deus, poxa vida, eu não queria levar política, eu não queria misturar política com religião, eu acho que a gente peca um pouquinho nesse sentido, tá bom? Mas, enfim, algumas pessoas não gostaram, falaram que eu mais critiquei, por exemplo, hoje, dia 31, ele queria realizar algum tipo de organização, por conta dos, alguns anos relacionados à ditadura, não sei se 50 anos, não sei quantos anos, na verdade, é uma coisa assim que, para mim, se torna até irrelevante, respeito o Bolsonaro como presidente, torço que ele faça um Brasil melhor, e vamos continuar seguindo com o nosso padrão, da espiritualidade aqui, que é o melhor, tá bom? Outra curiosidade, o Francisco Clayson, que ele trabalha com pinturas especiais, ofereceu um grafite com o rosto das pessoas que desencarnaram lá em Suzano, o mais bonito é que nesse grafite, que tinha o rosto das pessoas que desencarnaram, ele colocou asas, eu achei muito bonito, porque quando eu previ a tragédia, não de Suzano, eu não falei Suzano, me preocupou muito o eixo São Paulo, Minas, Rio, eu achei muito bonito o fato dele ter colocado asas de anjo nesse mural, então, Francisco Clayson, que Deus te abençoe, você teve uma grandiosa ideia, tá bom? e muito bonito, foi muito homenageado também, tá? Outra coisa, me perguntaram assim, Mônica, como é que você vê as pessoas que recebem demônios na igreja? pra mim isso é muito delicado, até meu filho fez uma carinha assim, há uma indisposição sobre isso, o demônio, ele poderia possuir tantos homens poderosos do mundo, se ele quisesse, ele poderia dar início a uma guerra mundial, a uma guerra nuclear, a vontade do demônio, que é destruir a criação divina, e aí ele vai possuir uma pessoa simples, que fica se contorcendo em cima de um palco, dá pra validar uma coisa dessa? Outro dia eu vi no meu feed, um rapaz cobrando, acho que 50 reais por, no teatro, porque ele cobra 50 reais pra fazer o teatro, de subir no palco e receber o demônio, e 100 reais fazendo contorções, é muito difícil pra mim, porque assim, você tem uma instituição como a Umbanda, que recebe a esquerda, há uma certa, não é rigor, há uma certa disciplina, se bem que as entidades de esquerda, da Umbanda, eles não são ruins, eles mais ajudam, eles estão mais perto da materialidade, do que as entidades de direita, não sei se eu estou sendo clara, enquanto você tem os orixás, que são divindades do panteão africano, quase inatingíveis, apesar de termos a, porque na Umbanda existe esse panteão, mas os orixás eles ficam, porque não se incorporam os orixás, então você tem os caboclos, os preto velhos, as giras, que tem uma vez por semana, e você tem as entidades de esquerda, que eles ficam muito próximos dos seres humanos, o que eu acho fantástico, as giras de esquerda são bem bacanas, pra quem não conhece, uma coisa bacana da Umbanda também, o máximo da Umbanda é, dai de graça o que de graça recebeste, tanto da Umbanda como da religião espírita, já o candomblé não, eles vão te cobrar as consultas, a tua feitura do santo, inclusive sai muito caro, porque eles tem que comprar os animais, pra sacrificarem, pra você entrar no rito e no culto, então é uma coisa estranha, pra mim é muito inadequado você ver, às vezes de madrugada quando eu acordo, eu estou assistindo outros canais, e eu vejo as pessoas se contorcendo, aquela coisa toda, eu acho aquele templo, tem templos tão bonitos, que é tão de Deus, é tão de Jesus, como é que se permite uma coisa dessas? Eu não entendo, e outra coisa que eu nunca entendi, na mitologia cristã, segundo as pessoas que estudam sobre isso, é que se o diabo é tão mal, por que ele fica punindo o pessoal a amar? Não tem lógica, ou seja, o inferno deve ser ótimo, deveria ser ótimo pras pessoas que praticam o mal, por que o diabo então pune essas pessoas que faziam mal? Não tem lógica, eu concordo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar, eu acho, infelizmente, eu acho um grande teatro, é a minha opinião, há 41 anos exercendo, estudando tudo que é sobre espiritualidade, respeito, mas eu acho que existe uma, quase como algo mais psicológico, do que espiritual, eu acho que as pessoas entram num frenesi psicológico, muito mais do que espiritual, tá bom? Mônica, eu não falo mais com o meu filho, eu pensei em encontrá-lo, ou ele que tem que encontrar, gente, para tirar essa dúvida, quando você não fala com alguém, por exemplo, eu brigo com o meu filho, quem é que tem que dar o primeiro passo? Quem que você acha que tem que dar o primeiro passo? O filho ou a mãe? Ou o pai? O filho? Não, é a mãe ou o pai, sabia? É o mais velho, é o mais velho que tem que ter a iniciativa de pedir desculpa, e ir atrás da pessoa, entendeu? Não é o filho que vem procurar, quando há um mal estar, o mais velho sempre é a pessoa que tem que ir e pedir desculpa, para melhorar o astral, sabia disso? Então, a mãe vai te ligar pedindo desculpa, se bem que, olha, quantas vezes a gente brigou, filho? Em 27 anos, duas vezes só, né? Duas vezes, e assim, foi mais por um ato de disciplina, para disciplinar meu filho, do que brigar, a gente, dificilmente a gente briga, né? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês, o tempo está acabando, como passa rápido o programa, né? Rapidinho, por que eu vou falar isso de novo? porque é o que as pessoas me perguntam nas consultas, basicamente é o seguinte, ó, se você está passando por um Plutão com Plutão, vai num site que eu recomendo, que é o www.astro.com, www.astro.com, você vai em horóscopo breve, vai no horóscopo breve, se você tiver Plutão, 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 você tem que esperar o Plutão passar, às vezes o Plutão vai embora agora em dezembro, em janeiro, em setembro, espera o bendito Plutão ir embora, para a tua vida andar, porque em seguida você vai entrar num trânsito jupiteriano, então, não adianta você gastar dinheiro com trabalho, se você está passando por um Plutão, com trabalho ou sem trabalho, você vai passar, agora, se você quer um reforço psicológico para você sobreviver ao Plutão, enfim, que seja, se você vai, por exemplo, nesse lugar que você vê os trânsitos, e você está com Júpiter, 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 gente, se você jogar uma moedinha numa fonte, você vai conseguir realizar todos os seus desejos, deu para entender? Por que eu estou falando isso? Eu fiquei boca e aberta com uma moça que eu descobri no Instagram, ela cobra mil reais uma consulta, e ela cobra os trabalhos, seis mil reais para fazer um trabalho, eu achei o cúmulo, as pessoas abusando da boa fé de vocês, não se deixe enganar, deu para entender? Se você está passando por Plutão, você vai ter que passar, você tem que, eu brinco com os meus clientes, você tem que colocar o rabinho entre as pernas, e esperar o Plutão passar, são, como é que o karma se, é cobrado esse karma? Geralmente, qual é, qual é a parte do corpo que mais dói da gente? É o bolso, então, o Plutão vai te pegar na parte financeira, entendeu? E também em algumas ocasiões na saúde. Se você está com Júpiter, você pagando o trabalho ou não pagando, vai acontecer, então, tenha critério, gente, eu canso de falar isso toda semana, e vocês sempre vêm com a mesma pergunta, perguntando se tem trabalho ou não, é uma coisa que eu já falei que eu vou morrer, falando e tentando explicar, que não é bem assim, acredite em Deus, acredite na força do teu anjo guardião, acredite no amor que você tem em Jesus Cristo, sabe, porque ele cura, ele abre, ele resolve, acredite que você é uma pessoa do bem, e você está passando por um momento difícil, eu já passei, meu filho já passou, é tão difícil, o teu ego é tão sensacional assim, que você não pode suportar, entender que você teve alguma falha profissional, que eu quero falar nisso semana que vem, sobre o ponto da virada, como é que a gente pode dar uma guinada na vida, eu quero fazer um programa semana que vem, mais empresarial, eu fiz um atendimento hoje, de uma pessoa que está no norte, eu dei uma dica para ele, ele ficou encantado, que pode ser a grande virada dele, que o mapa me ajuda muito nisso, a encontrar grandes viradas, como eu tive na década de 90, eu tinha vendido 300 livros, fiz um programa do Show Soares, em seguida fui uma best-seller, vendi muito livro, como é que a gente consegue ser uma pessoa simples, e de repente virar um fenômeno editorial, é isso que a gente tem que buscar, então busque, no momento de crise, tire o S da palavra crise, e crie, se você é boa para gastronomia, vai fazer teu brigadeiro, vai fazer curso, se você é uma boa vendedora de roupa, vai, coloque brinco, dê de presente, faça promoção, vamos gente, a vida passa rápido demais, daqui a pouco a gente está velhinho que nem eu, vamos em frente, vamos em frente, a vida é muito curta, é muito rápida, vamos dar esse ponto de virada, semana que vem eu quero falar sobre isso, tá bom? Eu vou me despedindo, porque olha, o Gabriel já está sinalizando para mim, para eu terminar, eu sempre falo para vocês, protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me, e faça com que essa semana, eu tenha uma semana maravilhosa, eu vi na semana passada, uma fila para o show da Sandy e o Júnior, e uma fila maior, de pessoas desempregadas querendo emprego, o Brasil está tão discrepante, é tão doido, você vê uma fila imensa para o Sandy, com ingressos a 500 reais, não estou criticando, faça o que você quiser com o seu dinheiro, e ao mesmo tempo, pessoas também querendo ganhar os mesmos 500 reais, é incrível, que Brasil discrepante, enfim, a gente fala semana que vem, eu quero falar sobre o ponto da virada, fiquem com Deus, e domingo que vem, então eu volto, para mais um programa, Mônica, Bom Filho, Namastê, gratidão.